Fala galera, tranquilo? Pedro aqui de novo e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vai ser meio que um vlog e eu vou mostrar pra vocês o novo lugar que eu vou estar treinando agora e eu vou treinar uma coisa que eu não treino há muito tempo, que é o freestyle na calistenia eu não vou falar muito agora não, eu já vou direto pra lá e lá eu falo mais pra vocês de como eu vou fazer, o que vai ser e tal então é isso, tamo junto então galera, esse é o lugar, é o ginásio olímpico aqui da minha faculdade, onde o povo faz aula de ginástica, algumas coisas assim e eu vou poder treinar aqui alguns dias na semana, tipo umas duas, três vezes na semana então acho que eu vou vir aqui bastante e fazer muita coisa, gravar muito vídeo, treinar umas coisas diferentes, essas coisas assim eu vou mostrar pra vocês um pouco aí de como é, pra vocês poderem conhecer e ver onde eu vou treinar agora então, vamos lá como hoje é o primeiro dia eu não planejei nada pra hoje não, então eu vou só treinar um pouco de tudo, vou tentar usar todos os aparelhos, vou usar as barras, vou usar as argolas, a cama elástica, as paralelas vou tentar usar tudo mesmo e a coisa que eu mais quero ver hoje é o freestyle porque a única coisa que eu sei fazer no freestyle da calistenia é o 360 porque onde eu treinava nas barras e tal, não tinha nada embaixo, era só o chão mesmo, então não dava pra cair, porque senão provavelmente ia machucar a sério aí como aqui tem o colchão, aqui tem tudo, vai dar pra fazer então eu tô querendo ver onde mais ou menos tá o meu freestyle, se eu ainda sei fazer o 360 porque desde meu vídeo de transformação lá, tem acho que seis, sete meses eu não fiz nenhum 360 mais, não treinei nada de freestyle então eu vou testar hoje pra ver onde tá, ver como que tá e aí vou ver aqui o que vai ser melhor de usar, essas coisas e aí depois eu vou planejando os meus treinos hoje eu vou só usar um pouquinho de tudo mesmo e aproveitar o primeiro dia aí pra dar uma brincada então eu vou arrumar tudo aqui e agora mesmo eu já começo então, tá tudo arrumado, já arrumei aqui a câmera, já coloquei as re-straps eu vou começar com o aquecimento aqui bem de boa, fazer uns alongamentos, algumas coisas assim mobilidade e tal, e aí depois eu vou começar a usar os aparelhos mesmo, as paralelas, as barras, a câmera elástica vamos ver o que vai dar isso o que vai dar isso o que vai dar isso então, eu acho que agora eu já tô bem aquecido e vou começar com o treino eu acho que vou começar nas paralelas, fazer uns handstands, algumas coisas que depois eu fico por conta só do freestyle mesmo e tem uma coisa que eu queria tentar também, que é aprender a fazer alguns mortais, alguns flips eu sou horrível com isso, tipo, nunca consegui, nem na piscina, mas ultimamente eu treinei em casa nos dias o ruim era que lá era o chão mesmo, tinha que só colocar um colchão e era meio ruim, porque era duro ainda mas eu acho que aqui dá pra fazer algumas coisas, mas eu acho que aqui dá pra fazer algumas coisas, tem um colchão ali, tem a câmera elástica, então acho que dá pra fazer bastante coisa e eu queria treinar isso também e começar a aprender isso então, acho que eu acho que vou começar nos handstands, nas paralelas, depois eu vou pra barra fazer alguns freestyles, depois camelo elástica e é isso aí não sei direito o que vai ser não, mas sei que eu vou fazer muita coisa, então, vambora então galera, tô aqui nas paralelas e elas são muito altas, olha só elas são quase do meu tamanho é, eu nunca fiz handstands em paralela alta assim, porque eu sempre tive medo, mas eu vou tentar e vamos ver o que que dá o que dá pra fazer é, eu nunca fiz handstands em paralelo bastante medo bastante alto mas deu certo mas é isso aí negócio é tentar mesmo e tentar até conseguir mais uma é muito alto muito acho que eu vou passar para a barra agora e ver que que eu ainda sei fazer no freestyle se eu ainda sei fazer alguma coisa né porque tem muito tempo que eu não faço nada deve ter o que seis sete meses eu falei mas vou tentar e e ver que que eu ainda sei fazer vamos ver que dá então vou ver na barra agora se eu ainda sei fazer alguma coisa se eu sei fazer 360 ou não e vamos ver que vai dar eu coloquei um colchão aqui embaixo tem um colchãozão aí se eu cair eu não machucar o pé porque eu não sei se eu vou conseguir fazer ou não parece que vai dar certo eu vou tentar na barra maior agora porque quando eu caí eu não encosto os pés no chão vamos ver se vai dar agora eu ainda consigo fazer o jump on the bar você vai faz como se fosse o nosso corpo mas você dá um impulso para em cima da barra vou ver se ainda dá a técnica tão ruim para quem não treina freestyle tem um 67 meses nota de boa eu acho que se voltar a dar uma uma treinada mais regular aí no 360 nessas coisas acho que dá para voltar tranquilo agora vou ver a câmera elástica eu acho que o único ruim dela é que ela é bem alta então se eu errar e cair é uma queda até boa mas acho que vou pôr o colchão aqui do lado porque aí se eu caí não tem tanto problema então como eu disse eu não sei nada de mortal não mande nada disso não sei fazer nenhum flip nem na piscina mas eu sempre quis aprender então eu vou tentar aqui agora vamos ver no que dá vou tentar para frente que eu acho que dá menos medo do que para trás né mas vamos ver esse seria o front flip normal que eu também não faço ideia de como faz eu sou muito ruim isso mas tem que continuar tentando eu acho que o maior problema que eu tô tendo aqui no front é a hora de sair do tuck para que minhas pernas estão aqui acho que eu tenho que acertar só o tempo de soltar elas para poder cair em pé ou eu estou soltando muito antes e caindo de costa ou eu estou segurando muito 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 e caindo ainda no tuck é eu acho que se eu acertar o tempo aí vai dar tudo certo mas vamos ver acho que tá bom por hoje de de camelástica é acho que não vai ficar muito melhor que isso não mas tem mais tempo para treinar tem mais dias e eventualmente eu consigo acho que para quem não sabia nada de nada de mortal de flip assim acho que já tá bem bom que já já ficou bacana já quase consegui cair com os pés e agora é treinar mais e vi que dá agora não tem muita coisa mais para fazer não é era só isso mesmo mostrar o local conhecer dá uma usada nos aparelhos ver que dá para fazer aqui que não dá para fazer aqui e eu acho que vai ser bem bacana que eu vou poder treinar bastante coisa poder gravar muita coisa para vocês também então galera é isso por esse vídeo espero que vocês tenham gostado foi só um vlog mesmo só para mostrar o lugar ver algumas coisinhas ver como que eu tava nos movimentos do freestyle começar o treino de flip é umas coisas novas mesmo que eu tô querendo fazer e é isso aí é a primeira vez que eu gravo um vídeo nesse estilo então se estiverem gostado deixei nos comentários falou que você gostou é se tiver alguma sugestão coloca lá também e deixa lá também se vocês querem ver mais vídeo nesse estilo mais vlogs dos meus treinos meus dias assim que eu faço tal porque eu sempre tenho coisa diferente sempre treinando diferente eu não gosto de ter tipo a mesma estrutura de treino sempre eu gosto de dar umas variadas fazer umas coisas diferentes fazer o que eu tô com vontade de fazer no dia então tá sempre variando aí se vocês quiserem ver mais vídeo desse estilo mais blog assim mais essas coisas e no mais é isso aí é foi bem cansativo hoje aqui eu fiz bastante coisa tô bem cansado mas é isso aí então obrigado aí quem ficou até o final tamo junto até o próximo vídeo